Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós conversando sobre a mediunidade e hoje conversaremos um pouco acerca de algo que faz parte do nosso movimento espírita, da nossa prática espírita, mas que muitas vezes vai sendo confundido e até vai sendo desprezado, que é o uso da água fluidificada. Quando nós falamos em água fluidificada, pensamos logo na fala de Jesus quando ele falou que aquele que der nem que seja um copo de água pura em meu nome é a mim que estarás fazendo. Jesus falou da água, o seu ministério existe no seu ministério as bodas de Caná, da Galiléia, que a tradição nos diz que tratava-se de uma filha, de uma parenta de Maria de Nazaré, em que estava se casando e naquele momento falta o vinho. E nós herdamos da cultura judaica esse hábito, vamos dizer assim, que na verdade é uma superstição, que se faltar comida ou bebida, os noivos não serão felizes, não haverá prosperidade. E além de ser assim, considerado uma falta de consideração para com os convidados. E naquele momento, então, acabou, acabou o vinho. Maria chega perto de Jesus e fala, notifica, E Jesus fala, mulher, que tenho eu com essa questão? E até a gente tem estudado, graças a Deus, tem o livro Jesus de Nazaré, do Rui Kramer, tem o livro Novo Testamento, da tradução do Arudo Dutra Dias, que é essa questão mulher, não é uma fala pejorativa, de respeitosa. É uma fala até íntima, carinhosa, usada dentro do grupo. E Maria, já conhecendo o filho, porque a mãe conhece o filho, ela diz assim, Fazer tudo quanto ele vos disser. E aí o mordomo enche las talhas de água, Jesus abençoa e pede que ele prove. Quando ele prove, ele vê que é um vinho de excelente qualidade. E quando é servido aos convidados, o convidado é. O normal é primeiro servir o vinho de boa qualidade, depois já se serve de pior, porque já está todo mundo bêbado, não vai mesmo discernir. Mas nesse banquete, nesse casamento, esse vinho de excelência foi deixado por último. Bem, no primeiro movimento, e a gente nunca pode parar de não refletir acerca do significado da fala de Jesus, A fala de Maria está no livro belíssimo Caminho, Verdade e Vida, que o título é Palavras de Mãe. Fazei tudo quanto ele vos disser. É uma fala importantíssima para todos nós. É uma fala seríssima, porque a gente é seguidor de Jesus. A gente tem no Evangelho um roteiro de vida. Mas será que a gente quer ter, fazer tudo o que o Evangelho manda? Ou pelo menos nos esforçarmos por atingirmos o ponto que é o ponto que o Evangelho nos sugere? Então, quando ele fala, fazei tudo quanto ele vos disser, é uma fala muito boa para nós, cristãos, seguidores da doutrina cristã, colocarmos no nosso sentimento, colocarmos no nosso roteiro, colocarmos, como vamos dizer, uma meta de vida. A gente tem meta para tanta coisa, não é, companheiros? É uma meta para, no final do ano, pintar casa, trocar móveis. É uma meta para realizar determinado evento. E nós pensamos com capricho, com cuidado, nos aspectos materiais importantes, no conforto daquelas pessoas que chegarão, na beleza, na música. Então, precisamos estabelecer também metas morais. E, na verdade, o caminho, o roteiro, está em Jesus. Fazei tudo quanto ele vos disser, falou Maria de Nazaré. E, com certeza, a gente está vendo que esses companheiros que se esforçam por segui-lo, têm, e já que o nosso campo é na mediunidade, aquilo que Leão Deni, na obra No Invisível, ele fala da mediunidade gloriosa. Os frutos dessa mediunidade, que são os da utilidade, da consolação. E, a partir do momento em que o Espírito escolhe fazer tudo quanto Jesus disse, não é a água que vai ser transformada em vinho, mas é a nossa vida que vai sofrendo uma transformação. Por quê? Porque a nossa ambiência espiritual, ela será diferenciada, ela será mudada, ela será modificada. As nossas companhias espirituais, também, pouco a pouco, vão mudando. E eu sei que tem gente que fala assim, ah, mas eu já vi tanto médium no esforço de melhoria, e serem acompanhados por espíritos imperfeitos, perturbados. Mas, olha só, meus amigos, uma coisa é eles fazerem parte da nossa equipe, a outra coisa é eles se aproximarem para serem ajudados. E, quando é essa aproximação, nós não temos essa grande autonomia para ajudar, pelo menos eu não tenho. são espíritos queridos, com uma condição melhor, que chegam para ajudar, para complementar, para harmonizar tudo aquilo que precisa ser, é feito, né, para que haja instauração, e esse é o serviço da mediunidade, e é o aspecto consolador da doutrina, né, esclarecer, é consolar, é aliviar, é dar um rumo, é mostrar um rumo. Então, vamos voltar de novo. Então, naquele momento, Jesus, né, ele usa a água, a água pura. No livro Nosso Lar, é muito interessante, que a gente tem o rio azul, e tem a questão das águas, nos bosques das águas, e ali a senhora Laura explica que esse departamento, que é o ligado para a água, as águas, é o único que é ligado ao Ministério da União Divina, e o Ministério da União Divina é o ministério mais alto, lá de Nosso Lar. E aí, a gente começa a pensar na experiência do Masuro, daquele japonês, acerca dos cristais de água, em que ele vai com o microscópio, ele analisa partículas de água, e ali, ele pede que as pessoas cheguem perto e radiem sentimentos positivos, de amor, sentimentos de harmonia, de união, de alegria, de paz, mas também sentimentos negativos. E ele usa até a música, em alguns, um rock pesado, uma música mais leve, e aí, dependendo da frequência da música, da mensagem da música, a água apresentará uma diferença nos seus cristais. É uma pesquisa muito interessante, que os companheiros que quiserem poderão procurar na internet, que tem, assim, muito colorido, muito bem, muito fácil da gente entender. Então, e aprendemos na ciência, lá na nossa escola, em que a água é o solvente universal. Por quê? É a água que dissolve todas as substâncias. Então, a gente já está vendo a importância da água. O nosso corpo é formado de 70% a 80% de água, de líquido. então a água é um fator de vida. Inclusive, o nosso meio, o nosso primeiro meio biológico é o meio aquoso. Estamos numa bolsa de água e mudamos, a grande mudança, o grande choque no nascimento é porque a gente muda daquele meio aquoso para o meio aéreo, para o meio gasoso, para o meio que a gente vive. Então, isso aí é um choque muito grande. Então, a gente está vendo a importância da água. E no nosso movimento espírita, nós usamos, temos a prática da fluidificação da água. Há muitos companheiros que discordam das questões do passe. Passe, posição de mãos, é tudo a mesma coisa e a gente, muitas vezes, fica discutindo acerca dessas questões. O momento, naquele século XIX, em que está surgindo a doutrina espírita, a gente vê que já estava sendo também muito trabalhado, até anterior ao surgimento do espiritismo, as questões do magnetismo. E o magnetismo era usado para a cura daquelas doenças em que a medicina convencional, os métodos convencionais, as práticas convencionais de cura, não davam conta. E temos Mesmer, como um grande magnetizador, mas temos também outros trabalhadores que fizeram muito para auxiliar e eles descobriram principalmente as doenças nervosas. por que é importante isso? Porque o sistema nervoso, ele está diretamente impressionado com as nossas questões espirituais, a gente é espírito, nervoso, né? E o nervo, o sistema nervoso ele está por todo o organismo, é um sistema importantíssimo, nosso cérebro, ele faz parte do sistema nervoso central, é o órgão mais importante. Então, naquele momento as pessoas eram chamadas de histéricas, as pessoas eram colocadas num poço com serpente, com víboras, porque se acreditavam que através de uma grande comoção a pessoa sairia da crise, algumas até saíam, mas a maioria não. então Mesmer seguia alguns companheiros, alguns muitos companheiros, Barão de Ranchambar, todos eles começam a estudar sobre a questão do magnetismo, da magnetização, que é justamente esse passe, né? Essa qualificação do fluido e como é que é feita essa qualificação? Através do pensamento, é a vontade. Então, a vontade, o pensamento é de curar. Então, era feita a imposição das mãos ou a movimentação das mãos, dependendo do resultado que se queria ativar ou desativar, desejado, e aí esse tratamento, nessa sequência, sempre um tratamento, eram obtidos resultados excelentes. excelentes. Bem, e aí começamos a pensar sobre a água fluidificada, que é uma prática que temos nas nossas casas espíritas, na maioria das casas espíritas. A gente vai, entra, tem a página de harmonização, tem a prece, o estudo, os passos, e quase sempre na saída temos água fluidificada. algumas casas, não. As pessoas sentadas mesmo recebem lá o seu copinho, quase sempre um copinho pequeno, há casas até que já nem usam o copinho, a pessoa já traz o próprio copinho e bebe a sua água e a partir dali vão embora. E qual é esse efeito? Meus amigos, no livro Segue-me de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, Segue-me de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, temos uma lição que nos fala sobre a água fluidificada. E ele vem dizendo desse fabuloso recurso de restituir a saúde e o equilíbrio aos doentes. Vem ele nos falando que através do esforço do pensamento e da disciplina do pensamento e do esforço e do esforço da vontade é possível ao homem interferir sobre o campo eletromagnético que o circunda. e nesse momento a água ela vai adquirir características medicamentosas. E Emmanuel nos diz que nós não deveríamos desprezar esse precioso recurso. Então, meus amigos, estamos aqui com uma possibilidade que a doutrina nos traz e não é só a doutrina espírita que usa. A gente vê alguns outros expedientes usam água benta, água rezada, água efluviada, cada um dá um nome. Mas o princípio é o mesmo, não é? É a possibilidade que as moléculas da água têm como toda molécula, como todo átomo, como toda partícula de ser influenciada. influenciada por quê? Pela inteligência. E é por isso que na casa espírita fazemos assim. É claro que nas casas espíritas em que temos o passe magnético, não há necessidade de dispersar da parte dispersiva na água, não há necessidade disso, até porque a água não pensa. A gente faz aquele primeiro movimento de dispersão para pessoas, porque a pessoa é o pensamento, tudo isso, mas a água não. mas é muito importante que se dê assim uma atenção muito especial à fluidificação das águas. E nós que fazemos uso da água fluidificada também, fazemos com respeito, meus amigos. Não é o respeito superstição, mas é o respeito contrissão, que a gente possa ingerir o nosso copinho de água fluidificada não para matar a nossa sede externa, porque a sede externa pode pegar qualquer água, mas que seja para a nossa sede de saúde física mesmo, para a nossa sede de uma pacificação, de amparo, de calma, a gente precisa disso. e nesse momento é a gente ingerir a água com esse pensamento, com esse sentimento, que na verdade é uma prece, que pode não ser uma prece formal, mas é uma prece íntima e sincera de uma necessidade. Que a gente não esqueça, meus amigos, que quando estamos assistindo uma reunião, participando de uma atividade musical elevada, de um trabalho espiritual elevado, 70% do nosso corpo é composto de água. E aí eu tenho que começar a pensar como é que eu estou qualificando? Já, meus amigos que estamos, meu nome é Deusa Nogueira e estamos no programa conversando sobre a mediunidade. No programa de hoje estamos falando um pouquinho acerca da água fluidificada. Então, já falamos da água, mas é a água de fora, não a água de dentro também. O meu próprio corpo, porque se eu estou no trabalho, no trabalho mediúnico, trabalho na casa espírita, mas ali eu começo com a maledicência, eu começo com a má vontade, eu reclamo de tudo, eu acho que eu estou sendo explorado, eu penso no fulano que não trabalha tanto, eu questiono até a validade daquele trabalho dentro da casa, eu na verdade não estou me qualificando, eu estou me intoxicando, e aí depois eu saio e digo assim, mas eu me senti tão mal naquela casa, eu faço aquele trabalho do bem, olha, mas eu saio de uma forma horrível. Gente, se o trabalho de Jesus tem garantia, ninguém vai sair do trabalho de bem de uma forma horrível. O que vai fazer com que a gente não fique bem é o nosso estado, e naquele momento, já que o corpo é água, eu intoxico o meu organismo, porque esse pensamento que tem que ser disciplinado, ele está direcionado para o mal, para a questão negativa, e esse pensamento vai atrair, vai, vamos dizer assim, modificar esse meu meio líquido, que é o do meu próprio corpo, com isso. por isso a gente tem que ter muito cuidado, meus amigos, a gente tem que ter muito cuidado até com a água da nossa própria casa, hoje a gente tem uma consciência muito grande de não desperdiçarmos água, de aproveitarmos a água, mas também de pensarmos, tivemos num dos encontros de O Livro dos Espíritos, há uns três anos atrás, um dos centros de interesses era que água você bebe ou você dá de beber, e a gente falava dessas questões do magnetismo, já que a matéria ela é altamente transformável, renovável, mutável, mutabilidade é uma característica da matéria, e eu tenho que pensar na minha casa, como está a água da minha casa, ah, mas eu moro num prédio, tudo bem, mas a que entra para a minha casa, ela entra para uma bica, ela tem um processo, ela tem um processo, e quando ela entra na minha casa, qual é o ambiente que está sendo feito na minha casa, é por isso, meus irmãos, que as casas espíritas, a nossa querida rádio Rio de Janeiro, nesse esforço, né, de multiplicar a luz, ela vem nos orientando acerca do estudo do Evangelho no Lar, o culto do Evangelho no Lar, uma vez por semana, um período curto, em que a gente vai ler uma página, fazer uma prece, ler um trechinho do Evangelho, comentar ligeiramente o trechinho do Evangelho, uma palestra, e pedir pela ambiência da nossa casa, pela ambiência do nosso prédio, da nossa vila, da cidade, o estado, paz, vamos vibrar luz, vamos vibrar paz, mais, ah, mas e se o outro não quiser? Se o outro não quiser, é uma escolha dele, mas a nossa escolha é do melhor, então, pelo menos, a nossa casa, ela vai ter uma blindagem, a água da nossa casa, ela vai ter uma qualidade, a gente vai conseguir tomar um banho e se sentir refeita daquele dia de cansaço, daquele momento de trabalho intenso, a gente vai beber aquela água e vai sentir, assim, uma alegria, vai sentir um bem-estar, vai ser uma pausa para uma valorização, porque mesmo sem ter substâncias materiais palpáveis, aquela água vai estar magnetizada pelo bem que faz parte do nosso conteúdo vibratório e é esse bem que vai atraindo os amigos espirituais generosos. Quem é que não gostaria de ter na sua casa sobre a atenção de tantos benfeitores e a gente às vezes acha, ah, mas pra mim não, porque eu não tenho valor nenhum, eu não sou nada, eu não tenho nenhuma tarefa de relevância no movimento espírita, mas olha só meus amigos, Jesus nos trouxe a grande novidade, é a grande novidade que a gente tem que se assenhorear e hoje vamos trazer essa grande novidade pra nós, somos filhos de Deus, todos nós, se nós somos filhos de Deus, os direitos são iguais, desde que eu cumpra os meus deveres, então Jesus nos falou, busca e acharás, batei e observo os ar, pedi e vos ser ardado, então é todo um movimento ativo para a melhoria da psicosfera do ambiente que nos acolhe, que nós não podemos perder essa oportunidade, então amigos, valorizemos esse momento de fluidificação das águas, eu sei que tem muitos companheiros e o Leão Deni cada vez aumenta mais as pessoas que levam as garrafinhas pra quê? Pra serem fluidificadas pelos médios durante a reunião e depois elas levam para casa e vão tomando e vão completando com a água da própria casa, isso é altamente válido, muito proveitoso, mas que a gente também além do cuidado da casa espírita, a gente comece a cuidar da ambiência espiritual da nossa casa, do nosso local de trabalho, quando se anda nas ruas, quando se vai a determinados ambientes, que eu fique atenta, vamos começar a ficar atento na faixa que nós sintonizamos e no momento que fizermos uso da água, que a gente possa parar, pensar, agradecer e valorizar esse líquido precioso ou esse recurso precioso que a espiritualidade que Deus nos ofereceu e que a espiritualidade generosa, ela pode potencializar, ela pode transformar em remédio, isso sem excluir os tratamentos que se faça, mas com certeza é um recurso importante que muitas vezes é desprezado por nós, vamos pensar um pouquinho nisso? Que a gente possa ter um dia de muita alegria, de muita paz, de muita gratidão a Deus pela abençoada doutrina que nos abraça. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.